Oi amígdalas, tudo bem? Gente, eu tô muito natalina. Olha o projetinho, que lindo, gente! Olha a fofura! Tem até cachecol, quem é que aguenta? Penduricalinho e tudo, gente! Eu tava apaixonada por esse bonequinho de neve sem pintar! Imagine agora que eu pintei! Gente, seja bem-vinda ao canal! Meu nome é Antônia Risse, eu tenho esse canal no YouTube e tem também lá no Instagram o meu IG é arroba página das amígdalas, tudo junto, tá? Me segue lá também, tá bom? Eu espero que quem é novo aqui fique e goste do conteúdo, desse conteúdo de dona de casa, de faça você mesmo, né? Eu posto minha vida aqui com meus bichinhos, espera, inspirar gratidão, amor e carinho e cuidado por tudo que a gente tem, né? Que Deus nos dá e Deus só nos dá o melhor, não é verdade? Então é isso, amígdala! Dá os like aí, se inscreve, tá? E amígdala porque minha sobrinha falava amígdala quando era criança e ficou, tá bom? Então é isso! Beijinho! Vamos fazer porque ficou a fofura do ano! Vocês vão amar fazer, gente! Depois, se vocês fizerem, me marca lá com a hashtag em página das amígdalas, tá bom? Beijinho! Tchau! Fiquem com Deus! Olha lá, amígdalas! Eu paguei R$22,00 nele, ele é grandinho, ó, pra vocês terem ideia do tamanho do pincel, dá quase dois, porque eu tô sem a fita métrica aqui pra medir pra vocês. Ó, R$22,00, eu mostrei lá nos stores, comprei na Caracol, uma lojinha de decoração que tem aqui e tu, e eu mostrei nos stores o dia que eu comprei um vídeo de comprinha. Quem não me segue, gente, lá no Instagram, lá tá como página das amígdalas, tudo junto, tá? Começa a me seguir lá que eu posto, assim, o dia a dia, né? Como é instantâneo, né? É tudo mais rápido. Então eu vou usar a tinta PVA branca. Comprei qualquer marca, viu, gente? Essa daqui aqui tem lá na Caracol e eu pego. E eu estourei um vidro desse, daí eu coloquei nesse de maionese da preta, mas é a mesma tinta, tá? Ele desmonta, ó lá, ó, a base, vou deixar a base ali, vou pôr um durex aqui pra pintar aqui de pretinho, o resto é branco aqui, é pretinho, vou pintar primeiro o preto, tá bom? Olha lá, vamos pintar o outro lado, ó, que fofúria, gente. Tira o pincel, põe do ladinho. Pronto, amígdalas, ó, tá pintadinho. Não, vamos tirar os durex daqui, ó. Ó, ó lá que legal. Tá certinho, né? Aí. Gente, se borrar, não tem problema, porque olha o que nós vamos passar, nós vamos passar esse... É um verniz já com glitter. Esse daqui é o perolinha, ó, você tá vendo? Eu vou passar no corpinho, comprei na caracol, custa 8,50, ele já vem pronto, né? Quando a gente não compra pronto, eu passo o verniz que compra separado e jogo o pozinho, mas esse é bem mais prático, né? E esse daqui, gente, ó, ele é mais pro dourado. Daí eu pensei em passar ele no chapéuzinho, passar nos bracinhos. E isso daqui, ó, é uma cenoura de plástico, brinquedo, da Luísa. Luísa é a netinha do meu esposo, né? Olha lá, minha netinha também. Então, eu falei pra Vanessa, minha tia, ela falou, Vã, me dá essa cenoura, ó, vou pôr aqui. Daí eu vou cortar. Gente, e o botão? Gente, olha o tamanho dessa pinha que eu achei na rua. Ó. Lá perto de onde tem a chaprinha, olha, vou pôr assim, ó. Vou deixar ela mais reta e vou pôr os botãozinhos aqui nele. Vou pôr três tamanhos, assim, ó. E vou pôr uns matinhos aqui, ó, na base, na hora que eu encaixar. Tá aqui, ó, uns brinquedinhos. Aqui vou ver o que eu tenho mais aí pra arrumar o chapéuzinho dele. Vou pôr, grudar um passarinho. E vamos que vamos, vai ficar bonitinho, né, gente? Aqui, amigas, olha o que eu coloquei aqui, ó. Tá bem de frente, porque como eu tô lavando louça, cuidando aqui na casa, e eu preciso gravar o vídeo, né, porque eu não coloquei nada essa semana. Porque tá muito corrido por conta do curso, né, gente, que eu tô fazendo lá do decolar digital com a mais linda. Então, quase não dá tempo. Mas eu dou conta, se Deus quiser, olha, gente. O pincelzinho mesmo. Pronto, amiguelas. Agora nós vamos no douradinho, ó, no glitter dourado. Não se preocupe, ele tá ficando branco, mas na hora que ele secar, ele não vai ficar branco, tá? Olá, amiguelas. Vou pôr essa fitinha aqui, que é um retalhinho. Olha lá como que ficou. Que belezinha. E aqui, ó, vai começar a criação. Essa hora que eu gosto. Achei esse daqui, ó, nas minhas coisinhas. Esse daqui é do ano passado. Feliz Natal, pensei em fazer assim, ó, tipo um jardinzinho. Ai, gente, tô cheia de ideia, cheia de ideia. Aqui, amiguelas, ó, como ela tá muito pontuda, eu pensei em ir tirando aqui, ó, as pétalinhas, ó. Depois eu corto aqui, pra dar os três botãozinhos que eu quero de pinha. Aqui eu passei uma, olha, branquinho, pra dar um efeito de neve, pra gente pôr aqui. E agora nós vamos buscar, daqui a pouco a gente faz, nós vamos buscar um musgo lá fora. Que eu tenho, olha que graça, gente. Tô aqui na cozinha. Ó lá o tanto de louça que lavei. Tem mais aqui. E assim vai, né, amiguelas? Tem que fazer tudo junto, porque senão não dá tempo. Aqui, tu, gente, é assim, ó. Faz de conta que vai chover, carrega o céu, e dá ventinho gostosinho. Isso aí engana a gente. Aí a gente sai catando roupa do varal, sai desesperado procurando as coisas e não, não chove. Ó lá o tutu. Oi, tu! Cadê o charmoso da mãe? Cadê o saimoso? Ai, eu tô aqui pra comer uma cerolinha, amiguelas. Olha, gente, se não é um floquinho de neve. Quem falou que eu não tenho um boneco de neve de verdade? Eu tenho. Olha, gente, tem os musguinhos aqui, ó. Acho que eu vou pegar um pouquinho. Eita, acho que esse daqui dá, né? Não pode ser muito também. Vai ficar bonitinho, né? Quem que tá vindo? Ai, que vento gostoso. Oi, sô. Fala oi pras amigas. Elas falam. Ai, não pode falar com elas, gente. Ela rola no chão. Fala, eu rolo, tia, porque eu sou o charme. Cadê a peta? Cadê a mingau? Cadê a minha mingau? Ei, mimi dormiu a tarde toda acondida, né? Tava acondida, nenê? Fala oi, amigas. Mas eu sou a mingau. Você sai mosa, né? Ei, mingau. Ó, lindeza da mãe. Pronto, amigas. Elas risquei com o lápis. Coloquei o narizinho. Agora eu venho com essa caneta aqui, ó. De escrever em CD. Com a ponta mais grossinha. Amigas, eu não lixei. Eu não lixei porque eu queria esse acabamento mais rústico, sabe? Como se fosse a neve mesmo. Tem projetinhos que tem que lixar pra ficar mais delicado, né? Quando for pra vender, alguma coisa assim. Mas como é meu e eu queria esse acabamento assim como se fosse neve, mas tipo alto relevo, eu deixei. Tá bom? Por isso. Então eu vou passar a canetinha, ó. É pilote, ó. Ponta grossa. De escrever em CD. Daí eu venho com a cola quente. Bem delicadinho, né? Pra não aparecer. Pra não ficar feio. O que foi, mingala? Hum? O que que foi? É? Ô, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 fofinho não vou colar, gente, porque ele tá entrando aqui facinho, ó, tá? por isso que eu não vou colar por aqui, pronto olha que graça o que mais que eu vou por aí? ah, olha o que que tem, ó uns pompons de neve quem que aguenta esses pompons de neve? hã? mais um aqui ai, que belezinha os pompons, gente pronto o que que vocês acharam? tô fofo? ai, gente, que delícia não enfeitar? eu vou colocar mais uns verdinhos aqui por aqui, ó pra fazer o acabamento não, não gostei quero esse, ó, porque esse é bem esbranquiçado ele parece neve, você tá vendo? ó, ele é lindo esse daqui na Páscoa eu usei muito dele pronto, esse daqui tá bom vamos lá cola quente pra colar lá atrás e fazer um matinho aqui mudei, mudei, mudei ó, eu vou pendurar esse sininho neve e aqui no sininho eu vou fazer isso aqui como acabamento fechinho de lenha ó vou colar aqui e pendurar na mãozinha ai, vai ficar fofucho, gente olha, se não é uma simpatia, gente o bonequinho de neve nossa ó, vou grudar um um pauzinho aqui também, ó pronto amígdalas vou passar um pouquinho também, ó nas pinhas pra ficar peroladinha coloquei uma pinha aqui também, ó pronto prontinho amígdalas, olha a fofura desse boneco de neve olha aqui, ó de cachecol, gente ai, Carmo muito obrigada, Carmo Deus abençoe Carmo fez pra mim, ó olha como ficou bonitinho isso daqui, gente ó coloquei mais verdinho pra arrumar o acabamento olha tá vendo? pra não aparecer cola coloquei o cordãozinho aqui acabamento é tudo, né, gente? gente, espero que vocês tenham gostado espero ter inspirado, né? uma ideia do que dá pra fazer, né? é uma fofura, gente uma ideia é vocês printarem e levarem pro marceneiro ele faz pra vocês, né? eu fiz assim com os coelhinhos da Páscoa né? quem mora fora de tudo porque quem mora em tudo tem na Caracol, tá bom? beijinho fiquem com Deus até o próximo beijo, amígdalas it's cold outside but the fire keeps us warm we can spend the night underneath the mistletoe Tchau.